Oi, queridos! Hoje eu quero falar sobre mudanças na legislação de rádio e difusão em televisão. Vai mudar a lei da televisão no Brasil. Tá mudando! E o que eu vou falar hoje, quase ninguém te sabendo, né? Tá mudando, estão burilando, né? Está sendo feito no Congresso, no governo, nas operadoras, nas emissoras de TV. Então, sendo burilada, é uma mudança generalizada, geral, total, na legislação que rege a rádio e difusão, até as telecomunicações no Brasil, de certa forma, né? Tudo que está ligado à TV. Porque a lei que está vigente hoje, essa lei, ela tem origem na década de 50, quando surgiu a TV. Pois ela teve uma mudança lá para 95, quando surgiu a TV a cabo, né? E hoje a gente já está aí, à beira do 5G, com o streaming, e as coisas continuam todas paradas, tecnicamente, né? Apenas o papel. Mas, na verdade, as TVs já estão mudando e fazendo coisas que, legalmente, pelo menos na lei, elas não poderiam. Por exemplo, a Record fez um acordo aí com o Facebook para transmitir o Campeonato Carioca. Isso não está previsto na lei. Uma operadora não pode, em tese, se unir a uma TV para montar um canal de TV. Mas a Bande fez uma parceria com as operadoras. E muitas, muitas, muitas coisas. Por exemplo, uma operadora não pode comprar um evento, uma Copa do Mundo. Vai poder. Tudo isso vai poder. Por quê? Porque a legislação precisa mudar, na minha opinião, porque, primeiro, está arcaica. Segundo, porque a TV aberta, ela ainda é forte. Ela tem, como eu falei para vocês, quase 80 milhões de pessoas no Brasil só tem TV aberta. Mas ela não tem mais dinheiro. Não tem público, mas não tem dinheiro. Então, a TV aberta vai ter que fazer parcerias, vai ter que se abrir para vendas, né? Para sociedades e essa questão da liberdade de negócio, né? Um serviço de streaming poder comprar, por exemplo, uma Copa do Mundo. Vai poder. Uma TV, hoje, só pode vender 30% da participação dela para um grupo internacional. Eu acredito que, com essas mudanças, vá poder vender até 100%. Porque ninguém tem dinheiro e quem tem dinheiro compra o mais fraco, né? É a lei do mercado. Então, não tem jeito. Nesse caso, eu acho que o estudo está sendo bem feito, por todas as partes. Você não tem interesses em ocultos, envolvidos, porque as pessoas que cuidam disso sabem que tem que fazer mudanças na legislação. E essas mudanças já estão ocorrendo na prática. Então, vai normalizar isso por meio da lei. Vai demorar ainda, talvez um ano, um ano e meio depois do 5G, mas vai acontecer. Então, vai modificar a lei da TV brasileira. TV paga, TV aberta, streaming, redes sociais, etc. Tá bom? Eu volto a falar sobre isso. Isso é um assunto enorme, complexo para falar só num programa. Tá bom? Beijos.